Meu primeiro casamento foi um caos, né? Não tô culpando ela absolutamente, nada, zero. Os problemas financeiros, as minhas debilidades emocionais, né? As dela também, porque um débil se relaciona com outro débil. Não dá pra um débil se relacionar com uma pessoa que... Não, nem rola. Quando você vê uma pessoa, ah, ele tá maltratando ela. Os dois são doentes. Um é doente por bater, outro é doente por apanhar. Você fala uma frase, como é que é? É, cada um só vive aquilo que tolera. Cada um só vive aquilo que tolera. E aquilo que eu tolero que é ruim são meus vícios emocionais, São minhas debilidades emocionais.